É a fonte do funk, tá bom? Aê, essa é a nova geração da putaria, tá ligado não, mano? Tá ligado não? Ah, que isso, hein? Atenção, meninas, pode vir com a bunda balançando Aê, só te copando a mão e baseado na boca E aí, meninas, jovem, tu já veio, caralho, já veio o outro O que eu vim, tu me acompanhe? Toma, toma O que eu vim, tu me acompanhe? Baile rolando E eu lá no barraco Eu, a novinha E um baseado Eu tô brisado Eu tô brisado Vai, vai, joga pro alto, que na tabuceta, nós empurra o saco Empurra, 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 empurra o saco Empurra, empurra o saco O grave do paredão tá balançando o barraco Empurra, empurra o saco Empurra, empurra o saco O grave do paredão tá balançando o barraco Empurra, empurra o saco Empurra, empurra o saco O grave do paredão tá balançando o barraco Os moleque tá pesado e nós bota pra foder A novinha quer na treta e foder até amanhecer Os moleque não dá presa e vai logo te falar Bola na base Que não vai puro, vai puro, vai puro Bola na base Que não vai puro, vai puro, vai puro Bola na base Que não vai puro, vai puro, vai puro Bola na base Que não vai puro, vai puro, vai puro Bigate entra é sueiro É certe belo e o brinquedo A novinha safadinha quer citar pro maluqueiro E o brinquedo chegou pesadão Tá ligado pra vinha? Que que eu vou te falar Que com a safadinha, cê tá safadona Que com a safadinha e na xereca Toma, toma Cê tá safadinha Que com a dona dona Que com a safadinha e na xereca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Cachorrinha safadona Baile rolando E eu lá no barraco Eu, a novinha e um baseado Eu tô brisado, eu tô brisado Vai, vai, joga pro alto Quem dá tá buceta, nós empurra o saco Toma, toma, toma Empurra, 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 empurra Toma, toma Empurra, empurra o saco Empurra, empurra o saco O grave do paredão tá balançando o barraco Empurra, empurra o saco Empurra, empurra o saco O grave do paredão tá balançando o barraco Empurra, empurra o saco 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 Vai pro alto, pegadinho, traçoeiro A Cetibelo e o brinquedo A novinha safadinha quer quicar pro maluqueiro E o brinquedo chegou pesadão, tá ligado pra vinha que eu vou te falar Quica safadinha, cê tá safadona Quica safadinha e na xereca, toma, toma Cê tá safadinha, quica dona, dona Cê tá safadinha e na xereca, toma, toma Toma, toma, toma Cachorrinha safadona Não tô te ouvindo, me acompanhe